Meu marido me deu a lavar a louça. Eu quase fiquei super contente. Não é sem a Brastemp, né? Mas funciona. Tem lá seus defeitos. Quem é que não tem? Quer dizer, às vezes ela para, mas às vezes ela funciona. A quarta funcionou bem, tava assim... Legal, eu tava legal, ela tava legal, funcionou. Não é sem a Brastemp, né? Mas quem sabe da próxima vez, né? Brastemp, não tem comparação.